E aí caras, como é que vocês estão hoje? Eu não tô bem, eu não tô bem mesmo, tipo porra, o Grêmio tá na zona do rebaixamento do campeonato brasileiro, cara. Você acha que eu tô bem? Não tô. Olha pra minha cara, olha o quão feliz eu tô ao acompanhar meu time, quase caí pela quarta vez. Mas enfim, esse canal não é sobre futebol, então deixa isso quieto por enquanto. Espero que a situação melhore pro bem de todo mundo aqui. Mas de qualquer forma, hoje eu tô aqui pra falar sobre o King, o grande King do Discord. Eu sei que a esse ponto eu tô meio atrasado nesse assunto dele sendo, entre aspas, solto da prisão. Mas não é isso em si que eu quero falar hoje aqui. Mas pra você que não sabe quem que é o King ou quem diabos eu tô falando, bom, ele ficou muito popular há um ano atrás porque ele foi preso naquela operação lá de paneleiros de Discord onde a polícia saiu prendendo o geral que usava Discord, aquele servidor onde, sei lá, as pessoas se cortam, matam animais. Enfim, todo esse tipo de coisa. O King foi um desses caras que foi preso nessa operação. E digamos que ele protagonizou uma das melhores entrevistas da televisão brasileira. Virou meme até na época. Caso você não se lembre, eu vou refrescar a sua memória. Tá aí. Enfim, ele foi preso. Até aí tudo certo. Aparentemente ele tava vinculado junto com as pessoas que, sei lá, faziam um monte de merda lá no Discord. Só que o que acontece é que recentemente saiu uma fofoca que ele tinha sido solto da cadeia. Pois é. Aparentemente tudo isso começou porque a conta dele do YouTube comentou em uma live. Alguma coisa assim. E aí todo mundo começou a falar Puta merda, cara, o King tá solto. Olha só, ele tá com a conta dele comentando por aí e tal. Então todo mundo meio que se desesperou na hora, tá ligado? Só que não, aparentemente ele não tá solto, ele continua preso. Eu tô surpreendido que ele de fato continue preso porque a justiça brasileira é tão porca que eu, sinceramente, achei que em duas semanas esse cara ia sair da cadeia, tá ligado? Porque, porra, crime de internet, tá ligado? Por mais que seja um assunto sério, ninguém nunca dá uma foda de fato pra esse assunto. Então, o fato dele ainda estar preso me dá algum fio de esperança na justiça desse país. E a explicação do porquê a conta dele tava ativa e tal é porque, aparentemente, ele passou pra alguns amigos e os amigos tinham acesso e começaram a mexer por aí só pra criar esse reboliço, tá ligado? Mas, enfim. De qualquer forma, eu espero que esse cara fique mais um tempinho preso. Espero que ele pague na prisão pelo que ele fazia aí no Discord. Porque, querendo ou não, por mais que as pessoas não levem a sério crimes de internet, ainda assim afeta muitas pessoas. Vocês não têm noção. Gente, literalmente, se mata por coisas que acontecem nesses servidores, tá ligado? Então, acho que esse assunto deveria ser mais abordado e as pessoas deveriam realmente dar mais atenção pra esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, não é qualquer merda, tá ligado? É assunto sério, de fato. Mas, beleza. Então, o que acontece é que o King não tá solto. Ele tá na cadeia. Então, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Bom, em teoria sim, só que nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa que eu queria falar há um tempo já, só que eu nunca tive a oportunidade de realmente tocar nesse assunto. Eu acho que essa situação em específico é a oportunidade perfeita, mano. Eu quero falar um pouco sobre, eu não sei, cara, a sexualização que essas meninas de internet fazem com criminosos, entendeu? Literais criminosos. Eu fiz um vídeo parecido com esse, abordando esse tópico no meu canal secundário um tempo atrás, onde um carinha entrou na escola lá e tentou matar uma professora, enfim. E daí, as minas do TikTok estavam romantizando esse cara, tipo, nossa, olha só como ele é bonitinho, olha só como ele é lindinho. É, literalmente, a romantização de um psicopata, mano. E o que acontece com o King é devera ser semelhante, eu tenho que falar aqui. Porque eu não sei, cara, existe essa cultura na internet de menininhas endeusarem psicopatas, mano. Eu não sei, cara, eu não sei se é pra chamar atenção, eu não sei se é ironia, eu só sei que existe, tá ligado? Principalmente menininhas do TikTok, mano. Tipo, eu tava ontem dando uma olhada se realmente tinha menininhas que olhavam o King do Discord e falavam Oh, meu Deus, que cara bonitinho, como eu tô apaixonado. E bom, eu vou ler alguns comentários aqui e vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. O King é tão lindinho. Ah, o King é gatinho, né? Lindo demais. Mas eu acho ele estranhamente bonito. Rapaz, eu tô achando ele tão atraente. Enfim, o ponto é que se você olhar por aí, existe muita gente endeusando esse tipo de gente. Então, cara, eu sinceramente perco as esperanças totais na sociedade. A esse ponto eu nem sei o que falar. Tem até alguns TikToks aí de edits que as pessoas fazem pro King. Acredite se quiser, eu não tô nem zoando. E como eu falei antes, cara, esse é o tipo de comportamento que, sinceramente, eu acho que só existe dentro da internet, tá ligado? Porque não me entra na cabeça que alguém olha pro King naquela entrevista ou a mugshot dele na prisão e fala assim Puta, que cara bonitinho, mano. Que cara, que cara lindinho. Tipo, olha esse cara. Olha esse cara, mano. Cara de quem nunca saiu de casa na vida dele nem pra comprar pão na padaria. Então, não me entra na cabeça que esse tipo de gente existe. Gente, esse é o clássico caso de coisas que garotas só gostam na internet, tá ligado? Tipo, você constantemente tá no Instagram, vê algum reels aí de alguma garota fazendo uma dancinha ou fazendo cara de apaixonada falando, ai, quando ele é nerd, não sai de casa e tem cabelo grande. Tipo, porra, na vida real, ninguém dá bola pra esse tipo de cara. Na vida real, esse cara é um lixo. Na vida real, esse cara não consegue nada. Na vida real, as meninas olham esse cara na calçada e imediatamente vão pra outra. De tão nojento que elas acham. Então, deve ser o tipo de coisa que garota só gosta na internet. Eu aposto que se botar o King andando na rua na direção de uma dessas garotinhas que falou isso, ela imediatamente vai ir pra outra calçada. Mano, não tô nem zoando. Só que, eu não sei, cara. Eu me incomodo com esse tipo de comportamento. Eu fico puto porque, cara, é tão cringe que dói em mim. Dói na minha alma, tá ligado? Então, no fim do dia, eu só queria comentar um pouco sobre isso, me extravasar um pouco aqui, desabafar, porque quando eu vejo esse tipo de coisa, eu... Então, eu tenho que me soltar de vez em quando, saca? É menos vergonhoso você sair por aí falando que gosta de K-pop, do Jung Kuk, do BTS, postando edit dele no teu status do WhatsApp. Sério, faça isso, mas não gade criminoso, literal criminoso, que tá preso. Sabe o que isso me lembra, mano? Existe um documentário chamado Night Stalker, eu acho que ainda tem na Netflix, que fala lá sobre o Night Stalker, que era um serial killer dos anos 70, 80, enfim. Que ele entrava na sua casa à noite, te estrangulava, te estuprava e te matava, tá ligado? Então, esse cara foi preso, e na cadeia, as minas ainda mandavam, tipo, cartinha de amor pra ele, mandavam foto pelada pra ele. Então, cara, os tempos mudam, as coisas se repetem, só que agora fica mais fácil, né? Com o anonimato da internet e tal, é absurdo, cara, é absurdo. Mas, pelo que a gente vê, já é algo cultural, né? Já vem de anos luz isso, então não é eu que vou mudar algo falando algo aqui. Enfim, de qualquer forma, pra mim, fechar todo esse vídeo, pra mim terminar esse vídeo, eu só espero que o King passe bastante tempo na prisão, que ele pague pelos crimes dele, que essas meninas criem um pouco de consciência social, eu não sei, cara. E parem de gadar criminoso, talvez, sei lá, só precisam passar da puberdade, né? Passar dos 14 anos, porque se tiver mais que isso, tiver gadando criminoso na internet, não há mais esperança pra você, infelizmente. O negócio é o seguinte, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, eu só quis sair um pouco desse assunto do King ser solto, porque todo mundo já falou disso e, sabe, eu só queria aproveitar a oportunidade pra falar sobre esse assunto que me incomoda há um tempo e eu nunca tive a oportunidade de expressar aqui no canal. Então, é, é isso, mano, é isso, essa é a minha opinião sobre todo esse caso. De qualquer forma, muito obrigado se você me assistiu até aqui, gostou desse vídeo, concordou com alguma opinião, deixa like, comenta, compartilha, comenta aí o que você acha, mano, comenta aí se você é uma dessas meninas, comenta o porquê você faz isso, eu realmente, realmente gostaria de saber, mano, é a síndrome do bad boy, né? Enfim, é isso, muito obrigado, vejo vocês por aí, até o próximo vídeo, eu fui, até mais, tchau.